Vamos embora Todo tempo conta ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de ribô Todo tempo conta ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de ribô Enquanto o chão me vai tocando, vai chamando Vão cantando e vão dizendo, meu sofrido era só E ninguém nota que ele tomou e comendo Me dança o mundo aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo conta ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de ribô Mas todo tempo conta ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de ribô Todo tempo conta ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de ribô Eu fico triste quando eu amanheço Saber que se eu pudesse aclamar essa coração Ana e rei, ela dança a missão Eu fico triste quando eu perdão Eu fico triste quando eu perdão Todo tempo conta ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de ribô Todo tempo conta ver pra mim é pouco Todo tempo conta ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de ribô Todo tempo contando pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de ribô Eita, machucado! Vai pedir um porrazão, saliva, adeus! Vai, simbora! Eita! 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 Eita, chame aqui, bota lá! Segura o peixadão! Eita! Apeio do peixadão! No classe de uma morana com as cor do dia E também tem um mundo sem anotia Um lampião acesco, atarrou-se o canadão Lucha pra passar debaixo de uma batalha Um campeão de cerveja, uma viola na parede E uma redonda na balança No classe de uma morana com as rádio O meu valendo O cheiro de amor, de pé, com o piso Homem e Estrela O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha velha cena O lavo do meu velho, meu bote, caça Eita! 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 Minha morena me beijou, ela fez a pira A lua molhadinha pela brechinha da teira Contra a gafana, meu senador de amor Com a estrela, no meu sapato, pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cena Ela é de novo velho, a forte, caçada Que tentação Minha morena me beijou, ela fez a pira A lua molhadinha pela brechinha da teira Contra a gafana, meu senador de amor É só um pouquinho da saliva doce Daqui a pouco é mais duro Tu traz tua morena, traz porra, meu diga Minha menina, vota o senador de amor Com a lua molhadinha pela brechinha da teira Com a estrela, que bateu a batalha Com a polícia, vejo uma viola na parede E eu a rei, tô brincando a palha chá Com o cabelo, na cama, a raiva, meu boleto Com o cheiro de amor, o que é muito legal Com a estrela, meu sapato, pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cena Ela é de novo velho, uma boa de caçada Que tentação Minha morena me beijou, ela fez a pira A lua molhadinha pela brechinha da teira Com a lua molhadinha pela brechinha da teira Com a estrela, meu sapato, pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cena Ela é de novo velho, uma boa de caçada Que tentação Minha morena me beijou, ela fez a pira A lua molhadinha pela brechinha da teira Com a lua molhadinha pela brechinha da teira Com a lua molhadinha pela brechinha da teira